Bom, vamos conversar mais um pouco sobre os ensinamentos do Joseph Murphy, que estão aqui no livro O Poder do Subconsciente. E nesse capítulo a gente vai falar sobre magia. Será que magia funciona? Será que as pessoas em igreja são curadas? Será que os pastores têm mesmo o poder de curar? Será que isso realmente acontece? Vamos bater um papo sobre isso. É um papo muito bacana, eu gosto desse tipo de assunto, porque isso desmistifica muitas das coisas que a gente vê acontecendo por aí. Primeira coisa, se você já acompanha aqui os vídeos, já curte o conteúdo, já dá um like aqui no vídeo. Isso é importante, isso mostra para o YouTube que você acha o conteúdo relevante. Então, deixa um like aqui para você também, quando você faz isso, você sempre recebe as notificações do YouTube quando eu postar um vídeo novo. Bom, o que a gente vai conversar hoje está aqui na página 68. Curas mentais nos tempos antigos. Curas mentais nos tempos antigos. Vou ler os trechos aqui e a gente vai conversando em cima. Na história antiga dizia-se que o poder de influenciar o homem secretamente para o bem ou para o mal, incluindo a cura de doentes, era a prerrogativa de sacerdotes, sacerdotisas e pessoas sagradas. Essas pessoas alegavam possuir poderes recebidos diretamente de Deus, incluindo a cura dos enfermos. As técnicas e os processos de cura variavam em todo o mundo, embora, de maneira geral, incluíssem súplicas e oferendas ao Deus e cerimônias variadas, tais como imposição de mãos, encantamentos e uso de amuletos, talismãs, relíquias e imagens. Nas religiões da antiguidade, por exemplo, sacerdotes nos tempos drogavam os pacientes e lhes davam sugestões hipnóticas quando adormecidos. Eles eram informados de que os deuses os visitariam sem falta durante o sono e que os curariam. Numerosas curas aconteciam. Os devotos de Hecate ou Hecate, não sei a pronúncia correta aqui, recebiam instruções para misturar lagartos com resina, olíbano e mirra e triturar tudo isso ao ar livre quando a lua estava em quarto crescente. Após a execução desses ritos bizarros e misteriosos, eles rezavam à deusa, engoliam a posição já preparada e mergulhavam no sono. Se a fé era suficiente, viam-na em sonho. Esse rito, que nos parece tão estranho, até mesmo fantástico, era frequentemente seguido por curas. Nos tempos antigos, o homem inventou numerosas e eficazes maneiras de ganhar acesso ao poder incrível da mente subconsciente e usá-lo para cura. Embora soubessem que esses procedimentos funcionavam, não sabiam como ou por que produziam resultados. Hoje sabemos que sugestões poderosas eram dadas à mente subconsciente. Rituais, poções e amuletos atraíam profundamente a imaginação do homem e facilitavam a aceitação pelo subconsciente, das sugestões repetidas do curandeiro. O trabalho de cura, porém, era realizado pela própria mente subconsciente do paciente. Em todas as eras, curandeiros leigos obtiveram sucessos notáveis em casos em que a perícia médica tradicional fracassara e os pacientes haviam entrado em desespero. Essa situação nos leva a perguntar, de que modo esses curandeiros em todo o mundo faziam e fazem curas? A resposta é que as curas ocorrem porque a crença cega do doente libera o poder curador existente na mente subconsciente. Quanto mais fantásticos e estranhos os remédios e métodos usados pelos curandeiros, mais provável era que os pacientes acreditassem que algo tão estranho tinha que ser incomummente poderoso. A excitação emocional torná-lo fácil aceitar a sugestão de saúde, tanto pela mente consciente quanto pela subconsciente. Esse ponto será discutido em mais detalhes no capítulo seguinte. Então, olha só que interessante, né? Então, mostra que essa questão relacionada à cura... Acredito que, assim, o ponto mais evidente, mais fantástico, mais que você realmente consegue... Meu Deus, como isso funciona? É quando acontece uma cura física. Às vezes pode acontecer outras coisas, né? Por exemplo, eu falo bastante aqui de dinheiro, né? E, às vezes, só que pode parecer coincidência, né? Às vezes você fala, pô, eu pensei isso aqui, aconteceu isso. Às vezes parece coincidência. Mas quando é uma questão relacionada à saúde, é uma cura, é uma coisa fantástica, extraordinária, sobrenatural, né? Mas, como eu disse aqui, tudo isso que acontece, as curas são feitas pela crença da própria pessoa. O que que deixou claro, né? Quando, o quanto mais, às vezes, bizarro, ou quanto mais fantástico, quanto mais, talvez, estranho seja a técnica, às vezes é mais fácil da pessoa acreditar, né? Então, por exemplo, falar, sei lá, isso aqui é um apagador de quadro, né? É difícil falar assim, olha, você tá doente, ó, usa esse apagador aqui, por exemplo, né? Um exemplo esdrúxulo aqui, tô com um quadro aqui na frente. Fala, ó, escreve aqui na frente a sua doença e apaga assim, que a sua doença vai embora. É uma coisa que talvez se implore a pessoa falar, pô, que idiotice, não existe isso, né? Mas, se vem uma pessoa e ela sabe, por exemplo, se ela já ouviu falar que uma pessoa tem um determinado poder. Então, ela já começa, opa, tal pessoa tem poder, ela já acredita naquilo. E aquela pessoa, ela mistura um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, e faz aquela mistura. Isso vai facilitando a pessoa acreditar naquilo. Logo, a cura acontece, baseado na crença dela. Então, hoje em dia tem muitos, tem um cara que ele é bem conhecido por esse tipo de coisa. Eu, particularmente, não gosto, assim, do estilo, porque eu acho que é um enganador, né? Que é o Valdomiro Santiago, né? Acho que é Valdomiro Santiago. Bom, acho que Valdomiro Santiago, até agora eu tô confundindo, não sei se é um cantor, enfim. Pastor, ele é conhecido como, é o Valdomiro, né? Um do chapéu, não sei o quê. Ele, esses dias atrás, algum tempo atrás, falou lá que teria um feijão que tava escrito, não sei o quê, que era, se eu não me engano, curava a questão desse vírus aí, que tem pelo mundo. Ou curava, ou prevenia, enfim, alguma coisa assim. E aí eu te pergunto, imagina que a pessoa está, estava com o vírus, mas a pessoa acredita nesse homem, e ela acredita naquilo que ele tá falando, ela seria curada? Sim. 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 Porque ela acreditou em algo. Não foi o feijão, não foi. Foi a crença da pessoa que fez isso. Então, tem um lado bom, por mais que eu realmente não goste das igrejas que fazem isso, porque elas, na maioria das vezes, aproveitam das pessoas, nesse sentido, falam uma mentira mesmo, deslavada, né? Ah, essa água aqui é lá de Jerusalém. Mentira. Mas a pessoa acredita, e tem o benefício que é proposto ali. Então, eu falo por mim, tá? Eu não duvido de nada hoje em dia, assim, falar, ah, nossa, aconteceu uma cura, tal, tal, tal. Olha só, por mais fantástico que possa parecer, porque tudo depende da crença da pessoa. Se a pessoa acreditou que aquilo é possível, realmente vai ser possível. O que você pensa disso? Você acredita também nessas coisas sobrenaturais? Então, só para fechar, né? Tem um termo aí, a magia, né? A magia como um todo, né? É possível, né? A pessoa fazer uma magia para uma pessoa, é possível, tá? Eu acredito plenamente. Vamos dizer assim, o mundo espiritual, ele tem algumas coisas que interferem aqui nessa nossa dimensão. Então, é possível ter algum tipo de coisa? Sim. Mas eu acredito plenamente que se uma pessoa, ela ter a crença contrária àquilo, né? Ela falar, olha, eu não vou ser afetado por qualquer coisa. Eu acredito que ela não é afetada, porque a crença da pessoa sobrepõe a qualquer outra coisa, tá? Então, deixa um comentário aqui abaixo, fala o que você acha desse, o que você está achando, se você está curtindo esse tipo de conteúdo aqui. Deixa um comentário, deixa um like aqui no vídeo se não deixou. E uma coisa que eu falei no último vídeo, não sei se você sabe, se você curte, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, você pode fazer uma grana com esse tipo de conteúdo. Tem pessoas fazendo o máximo, né? Já fez até hoje, foi R$6.000,00 em um mês. Mas tem pessoas fazendo R$3.000,00, R$2.000,00, R$1.000,00, compartilhando esse tipo de conteúdo, tá? Ganhando aqui com monetização do YouTube e de outras formas também. Uma coisa que você pode fazer aí, no conforto da sua casa, basta ter um computador, você pode fazer no seu tempo livre, você não precisa sair do seu emprego para isso. Todos os detalhes estão aqui no link abaixo da descrição. É isso. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo.